E aí, falha aí, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, eu trago a vocês um vídeo pra gente analisar um pequeno trecho de gameplay que saiu do novo UFL, que mostra mais algumas cenas in-game do jogo que já está muito avançado no seu desenvolvimento. E vamos já tirar as nossas primeiras, ou segundas, ou terceiras conclusões, já que muitas imagens já foram disponibilizadas, tanto imagens quanto informações. Vamos ver, né, rapaziada, como é que anda o desenvolvimento e a produção atual do UFL, já que a cada dia que passa, se aproxima ainda mais do seu lançamento oficial. E tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, quem puder deixar aquele like vai ajudar pra caramba, se inscrever aqui no canal também pra não perder nenhuma informação do que sairá nos próximos dias relacionados a PES, e Fútbol, FIFA, UFL, gols, você vai conferir as informações aqui. E lembrando também, rapaziada, antes eu tenho que dar aquele aviso show de bola pra você, que ainda não garantiu o seu FIFA, aqui na descrição tem o link pra vocês comprarem pela W2Games, os melhores preços da internet, em mídia digital vocês conseguem por os melhores preços, como vocês estão vendo aí na tela, utilizando o cupom MANUMLBAOF, vocês conseguem um desconto ainda maior, beleza? E outra aviso também, importantíssima, é que nós possivelmente estamos com uma nova parceria de live, mas eu preciso muito da força de vocês. Então quem puder baixar o link do aplicativo pelo link que está aqui na descrição, rapaziada, vai ajudar pra caramba, já segue nós lá, que nós vamos fazer muita live de UFL, muita live de FIFA, de futebol, que eu vou jogar lá junto com vocês, e outros jogos também, tá galera? Então, cara, quem puder dar essa moral pra gente, baixa aqui pelo link que está aqui na descrição, e no primeiro comentário fixado, é só baixar o aplicativo por esse link, vocês serão redirecionados à Play Store, baixar o aplicativo, que vai dar uma força do canal, tá rapaziada? Fica tranquilo que não é vírus, mas vai ser pra ajudar a gente a começar nessa nova plataforma de live, eu quero muito voltar a trazer lives pra vocês, já que o nosso contrato acabou e aí, infelizmente, já chegou ao fim, né cara? Bom, rapaziada, beleza? Deve ser pra vocês avisos e vamos lá falar de UFL, como vocês sabem, o novo jogo da Strikers, né? Já quase que eu esqueço o nome da empresa, está pra sair, né cara? Cada dia que passa, eles estão avançando ainda mais no desenvolvimento do jogo, né? E é a nova esperança pros fãs de genuinamente de futebol, já que o outro jogo que tem pra sair, o Ghost, já foi confirmado que será numa proposta e numa pegada completamente diferente de PES e FIFA. Será um jogo no estilo futurista, então não terá muito a ver com PES e FIFA. Então, pra quem curte os atuais jogos de futebol, e a grande maioria, acredito eu, uma grande parte, uma grande parcela dos jogadores estão bem satisfeitos com o rumo em que as duas franquias tomaram, está bem ansioso sim pelo lançamento de UFL, porque tá sendo feito marketing gigantesco em cima desse jogo, muitas parcerias estão sendo anunciadas, muitas e mais, o jogo será free to play, né cara? Ou seja, o jogo tem tudo pra ter o que o eFootball não teve, tem tudo pra acertar no que o eFootball errou, porque o eFootball também veio com essa proposta free to play, só que não precisamos nem falar o quanto ele fracassou nisso tudo, né cara? E o UFL também veio com essa proposta ousada, lançar um free to play e um jogo de futebol, e nós estamos muito ansiosos pra ver como é que eles vão trabalhar tudo isso, né rapaziada? E sim, saiu um pequeno trecho de gameplay, eu vou colocar aqui pra gente conseguir ver juntos, o que foi mostrado, tá rapaziada? O que foi mostrado pela empresa Strikers, sobre essas novas ceninhas, mas na verdade é uma cena de gameplay, só onde eles fazem alguns testes sobre a dinâmica do jogo, a troca de passos, o estilo de finalização do goleiro e tal, só pra gente observar como é que está ficando tudo isso, né cara? E eu acho muito válido, muito interessante, né cara? Conforme a gente já está aqui na tela, com um tweet do Wii Brothers, ele falou que eu confesso que estou impressionado com a atual build do UFL Game, claramente o Strikers, a empresa, né cara, e sua equipe estão no caminho certo, seja no quesito gráfico, seja no quesito jogabilidade, e essa build que nós estamos, que nós vamos ver agora, está ainda bem longe do que será a versão final, que fique bem claro isso, tá rapaziada? Ou seja, é uma build bem inicial, por isso que não já fique levando em consideração como se já fosse a versão final, não fique já vendo muitos problemas, falam, ah, mas o gramado está horripilante, os gráficos ainda estão feios, não será um jogo que terá gráficos fotorrealistas, gráficos surpreendentes, porque será um jogo free to play, será um jogo que terá o máximo foco em um jogo caprichado, não precisa ser aquele jogo ultra realista, mas será um jogo caprichado, onde terá uma física bacana, uma movimentação dos jogadores bacana, e também um jogo que visará, principalmente, a diversão e o jogo limpo, né rapaziada? Ou seja, promete não ter handicap, promete não ter tudo isso. Vamos ver aqui, o vídeo tem 47 segundos, né rapaziada? E começa com alguns lances de cruzamento, olha lá, de primeira, um vai lançando pro outro, antes que vocês critiquem esse zagueiro aqui, ah, mas o zagueiro que está sendo controlado pela CPU, ele abandona a jogada, não, dá pra ver que tem outra pessoa controlando, tirou o zagueiro propositalmente da jogada, né rapaziada? Só me incomoda é ficar esses marcadores aqui, né cara, no chão, no FIFA tem, e no PES tem, se eu não me engano, porque eu não estou jogando muito mais do e-football, mas no FIFA não fica assim, vocês fazem tipo um mini lançamento, e já fica onde a bola vai cair, porque aí também já não é muito bacana, né cara, só quando é cruzamento grande, tiro de meta, pra vocês conseguirem se localizar um pouco mais, mas agora, uns cruzamentinhos desses, uns passos por cima, ficar com esse indicador onde a bola vai cair, eu não curto, tá rapaziada? Se for um tiro de meta, em que a bola vai em longa distância, se você conseguir se localizar melhor onde a bola vai cair, aí é válido, né cara? Olha, e a batida pro gol, dá pra gente analisar alguns pontos bem interessantes, a batida de primeira, muito show, cara, eu achei bem legal esse jogo, essa cena, eu achei bem legal, porque o goleiro foi bacana, a batida foi legal, a rede também, foi bem da hora, mano, eu curti, né rapaziada? Eu curti, né cara? É claro, esse jogo sim, tem uma proposta de uma pegada um pouco mais mobile, tá rapaziada? Que fique bem claro, muitas pessoas criticam o e-foot, mas é porque o e-foot saiu de um jogo de console, eles abandonaram o jogo de console, pra focar em um jogo mobile adaptado para os consoles, tá rapaziada? Muitas pessoas criticaram por conta disso, porque a maioria dos jogadores de PES não curte isso, então eles falaram, por que não continuam lançando PES e lançou esse e-football a parte? Porque a maioria dos jogadores de PES em si, que já estavam acostumados com outra pegada, não curtem isso, agora esse jogo será exclusivamente pra quem curte essa pegada, tá rapaziada? É free to play, jogo mais parecido com os mobiles e tudo mais. Aí, ó, agora o lançamento pra frente, e a batida pro gol, e bela defesa do goleiro, cara. Bela defesa do goleiro, mano. Só achei meio longe, né, cara, pra bola ter ido dessa forma, mas acontece, acontece de vez em quando, né, rapaziada? É, tem essa seta aí também, que, ok, né? Será, será um jogo como vocês estão vendo, não será aquele jogo super fotorrealista, mas dá pra ver que será um jogo bem balanceado e caprichado, principalmente, cara, ou seja, não será aquele jogo que vai ficar devendo em alguns pontos, como física, que será tudo tosco, tá ligado? Fica bem evidente que o jogo tá bem caprichado, né, cara? Olha, coberturinha, fácil pro goleiro defender, bola por cima, vamos ver como ia acontecer? O goleiro ali foi meio estranho, dá pra ver que ele, ele meio que deu uma planada, ó, meio estranha, e apareceu na frente, né, cara? Deu uma teletransportada meio estranha, mas beleza, aí a outra batida, nossa, esse daí foi um mega golaço, né, cara? Mas, mano, no geral eu tô curtindo, né, cara? Eu tô curtindo, porque é um jogo com essa proposta, né, cara? Então a gente tem que levar isso em consideração, e tem muito a melhorar, né, rapaziada? Tem muito a melhorar até o seu lançamento, mas basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês, quero saber muito a opinião de vocês, se você achou promissor, achou promissor essas cenas, se você acha interessante, se você vai querer jogar, deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu acho que obviamente todo mundo vai querer testar, né, cara? Porque é um jogo novo, né, mano? É um jogo novo que a gente não tá acostumado, né, rapaziada? É um jogo numa pegada um pouco diferente do que a gente via, então vai ser interessante, vai ser válido demais a experiência, eu quero saber muita opinião de você aqui nos comentários, o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu, beleza? mano, lembrando, rapaziada, poder baixar aqui pelo link que eu deixei aqui no primeiro comentário fixado, vai, vai, dá pra caramba, tranquilo? E lembrando também, eu aviso que quem quiser ver jogos de futebol, e ver todos os jogos do Campeonato Brasileiro, ver todos os jogos da Champions League e tudo mais, fazer um plano bem legal pra ter acesso a todos os canais, chama meu parceiro também que está aqui na descrição, tá, rapaziada? Ele vai dar a mentoria certinha pra vocês conseguirem ter acesso a todos esses canais, vocês conversam lá com ele e faz um plano bem legal, ele vai fazer um precinho bem bacana pra vocês que são inscritos aqui no canal, fechou rapaziada? Ficando por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e... falou!